Como ser um líder mais paciente? Muitos líderes me fazem essa pergunta e também se fazem essa pergunta. Como ter mais paciência com a equipe, com os acionistas, com seus pares? Bom, eu vou te contar como então desenvolver essa habilidade da paciência. Vem comigo! Sempre são as contrariedades que nos fazem perder a paciência. Nós nunca nos impacientamos quando tudo está ótimo para a gente, quando tudo nos sorri, quando tudo se ajeita aos nossos desejos. Estamos falando de algo desagradável que nos aborreceu, nos deixou putos. Quase sempre de uma pessoa ou de uma situação que vem nos contrariando ou nos incomodando há um certo tempo. Eu vou trazer primeiro uma abordagem de paciência relacionada à virtude. E só lembrando, virtude é uma qualidade moral particular, uma capacidade exclusivamente humana, ausente em outros animais, os quais são regidos pelos instintos. Nós costumamos enfrentar geralmente três tipos de contrariedade. Contrariedades provocadas pelos outros. Eles têm aqueles modos desagradáveis de falar com a gente, de olhar ou de não olhar, de retrucar, de não responder. E a gente acaba perdendo a paciência. Contrariedades procedentes de nós mesmos. Sabe quando você fala assim, ah, eu não me aguento, eu deixei de novo a chave de casa lá no escritório. Ou quando você fala assim, nossa, que saco, por que eu sempre gaguejo quando eu vou falar em público? Existem também as contrariedades que decorrem das circunstâncias. Por exemplo, quando você olha e fala assim, nossa, já faz sete meses que eu estou sem emprego? Ou, desde que eu peguei aquela bronquite, eu nunca mais parei de tossir? E aí, quando a gente se depara com esses tipos de contrariedades, a gente tem dois tipos diferentes de reações. A primeira forma de reagir é a impaciência, que, na essência mais íntima ali, consiste em não saber sofrer. Por isso, a virtude da paciência é a capacidade de padecer dignamente, a arte de sofrer bem. E, mais concretamente, a paciência cristã é a virtude que nos dá a capacidade de sofrer, de suportar as contrariedades e a dor, especialmente quando elas vão se prolongando, com fé, esperança e amor. A segunda forma de reagir perante as contrariedades é a ira. Quando alguém se deixa levar pela ira, é porque perdeu repentinamente, ou por estar acumulando uma série de contrariedades, o controle emocional. A pessoa irada não tem mais autodomínio e extravasa a sua revolta. Mas quando a gente... Vamos dar um zoom aqui no tema paciência ou impaciência. Você sabia que nem todo mundo fica impaciente diante das mesmas coisas? Então, a gente pode entender que tem algo dentro de nós que nos faz perceber determinadas contrariedades. Muitas ou poucas de um modo negativo e que acaba desembocando na impaciência, ao passo que outras coisas não nos tiram a paciência. Você deve ter um amigo que não tem paciência com quem fala muito, enquanto que, para você, esse não é um problema, não é algo que te tira a paciência. Ou seja, esse algo que é particular é o que a gente pode chamar de gatilho emocional. Se a gente conseguir enxergar esse gatilho, a gente vai conseguir abrir um bom caminho para ter um diagnóstico sobre qual é a origem da impaciência. E aí sim, para ver, a partir desse diagnóstico, quais são os remédios que nos conduzem à mais saudável paciência. O defeito da impaciência, ou o foco da impaciência, ele costuma ser especializado. Cada um de nós tem as suas impaciências particulares que mexem dentro do seu campo de especialização. A maior parte das nossas impaciências são apenas egoísmos contrariados. Nas impaciências estão todas as cores do que o egoísmo humano consegue atingir. Quer seja a cor do orgulho, a cor da comodidade, a cor da inveja. Na realidade, todos os exercícios de paciência consistem em exercícios de amor. Não duvidemos que o esforço de guardar o silêncio unido ao esforço de fazer uma oração pode sempre conduzir à paciência e para a paciência real e prática os que lutam com boa vontade. Essa perspectiva que eu trouxe agora foi a perspectiva da virtude. Mas você pode olhar e falar assim, não, Laura, queria olhar essa questão da paciência de uma forma mais pragmática. Afinal, eu sou um executivo, uma executiva. Quero ter uma visão um pouco mais pragmática ou cética, digamos assim. Então, eu vou ampliar aqui essa reflexão trazendo a paciência como um comportamento, uma competência, uma habilidade para você usar aí no seu dia a dia. Nesse caso, a gente vai pensar no seguinte. Uma pessoa que não tem a habilidade da paciência, ela apresenta os seguintes comportamentos. Ela age antes da hora. Ela pode ser vista como uma pessoa egocêntrica, que precisa que as coisas sejam feitas do jeito dela e na velocidade dela. Não dedica tempo para ouvir e entender a situação, as pessoas. Acha que quase tudo precisa ser mais rápido, mais curto. Ela interrompe e termina frequentemente as frases de outras pessoas. E pode parecer aos outros como arrogante ou desinteressado, ou então sabe tudo. E ainda, ela pode apenas tirar conclusões precipitadas em vez de pensar sobre as coisas. Em contrapartida, uma pessoa que tem a habilidade da paciência manifestada, geralmente, ela é tolerante com pessoas e processos. Ela ouve e verifica antes de agir. Ela tenta entender as pessoas e os dados antes de fazer um julgamento e antes de tomar uma decisão. Mas a gente sabe que, se a gente for nessa perspectiva de comportamento, muitas vezes a gente apresenta um comportamento de uma forma excessiva, que é o que a gente fala do overuse. E aí, nesse caso, ela pode causar. A pessoa pode acabar esperando muito tempo para agir. Ela pode entrar num lugar de tentar agradar todo mundo. Os outros podem confundir essa escuta atenta com a aceitação da sua posição. E aí, a gente pode chegar aqui em algumas causas para a falta de paciência. Lembra que lá, quando a gente falou da paciência, na virtude, a causa da paciência estava ligada a quê? A egoísmo e a falta de amor. E a impaciência em si, a questão da gente não conseguir tolerar aquilo que nos frustra. Aqui, quando a gente está falando de paciência como um comportamento, algumas causas dessa falta de paciência são pessoa que tem padrões irrealistas, que não entende bem os outros, que é viciado em ação, quer fazer toda hora alguma coisa, não consegue esperar, amansar. É uma ouvinte e pode ser vista também como uma pessoa arrogante. E agora eu quero saber, você é uma pessoa impaciente? Qual dessas duas abordagens te ajuda mais a refletir e pensar em uma ação para desenvolver a paciência? A abordagem da virtude ou a abordagem da paciência como habilidade? Deixa aqui para mim qual é a sua visão, que abordagem você prefere e o que você tem feito para domar um pouquinho essa impaciência e conseguir ser uma pessoa mais paciente. E agora eu quero saber,